E aí pessoal, então parece que agora o jogo terminou, né, já soltaram o foguete ali, o jogo chegou ao fim, daqui a pouco a gente vai ver quem que o pessoal foi vencedor, né, qual a equipe que foi vencedora aqui. Ok, evento ocorreu tudo como planejado, perfeito, acabou por tempo mesmo, ok, a vitória vai ser por pontuação, não sei se do exército alemão ou os aliados, né, os americanos, acredito que os americanos, né. E aí Filipe, fala pra gente, como foi o evento esse? Experiência única, esse negócio de montanha com neblina, jogão, realmente teve muito confronto, não foi jogo parado, realização de objetivo, então quer dizer, fizemos o que a gente gosta de fazer mesmo, foi batalha mesmo. E aí Luga, fala pra gente. Na verdade no Airsoft não tem ganhador nem perdedor, na verdade todo mundo ganha, todo mundo se divertiu, ocorreu tudo como planejado, ninguém se machucou, e isso é que vale, as amizades que a gente faz aí nos eventos, e é isso aí, e um eventão, espero voltar mais vezes, se Deus quiser, e tamo junto, valeu, um abraço aí. TV Ipo Iuna, um oferecimento. JR, terraplenagem e materiais para construção. Bom, primeiro, deixa eu fazer os agradecimentos aqui primeiro, acho que é muito melhor, é, gente, a organização da Monte Castelo, o ano passado nós tivemos a iniciativa de fazer, quem pôde participar, viu que foi uma operação bem bacana, o pessoal curtiu bastante, fora que essa natureza toda aí, que é um presente aí do Carlinho, que é a área do Carlinho, que sempre serve pra gente aí fazer o evento, uma ideia do Vaguinho daqui de Puyuna, partiu dele, cadê o Vaguinho? Tô aqui, tô aqui. Vaguinho que é daqui de Puyuna, teve a ideia, chamou a gente, e como foi show de bola o ano passado, resolvendo fazer a segunda edição, é, eu, Ed e o Vaguinho, na organização aí, fora várias ajudas aí da galera do Mercenários, é, da galera do Guerrilha, da galera do, do, do Cotan, cara, é, é, é fora assim, todo mundo, sempre alguém tá ajudando as equipes todas aí, da 4, 5, 9, é fora que eu não vou lembrar todas as equipes aqui, mas assim, agradecer de coração a todos vocês, tá? O PEC, galera sempre aí, dando esse, esse valor pra nós. Além dessas ajudas, nós temos aqui o Xande, que é nosso patrocinador oficial aí, da Hobby Alpha, também agradecer de coração, é, também, cara, o Lucas, Lucas Manada aqui, segunda edição de novo aí, o ano passado tomou tiro aí, perdeu, disse que esse ano ia se vingar, não sei aí, o bicho pega, só agradecer também, já ri esse filme, esse ano ele trouxe o bicho pega, não, aí, exatamente, aí esse ano ele trouxe reforço, porque, ah, fiquei sozinho e tal, não sei o que, aí trouxe o Howard também, cadê o Howard ali, tem youtuber também, então a gente sempre precisa ter pessoas junto conosco e tal, então o Jorge veio aqui, o Jorge é candidato a deputado estadual de Minas, Jorge, o Jorge, por favor, faça a apresentação. Na verdade, é, quando o Crins e o Wagner me procuraram pra gente apoiar, eu tenho uma rede de televisão aqui em Belo Horizonte, pra 27 cidades do estado, inclusive, aqui em Porto, foi o mais efetivo com relação a... Galera, seguinte, é, objetivo geral, geral, a história é a seguinte, quem aí já teve a oportunidade de assistir aquele Band of Brothers, a história é inspirada naquela série, que é o dia D da Segunda Guerra Mundial, o dia D feito por parte dos aliados, os ingleses e americanos. O que acontece? Lá pra trás está a Praia de Utah, a Praia de Utah está lá, 40 mil embarcações precisam aportar lá, pra descarregar os soldados pro dia D. Pra que isso possa acontecer, uma companhia de paraquedistas tiveram que pousar atrás das linhas inimigas, que as linhas inimigas estão pra lá do morro, que são os alemães, estão lá com uma artilharia. Então tiveram que pousar, mais ou menos nessa área aqui, vocês vão ver que vocês vão começar espalhados pelo campo, não vai começar um ponto e pá. O que você tem que fazer? Destruir a artilharia pra liberar a Praia de Utah, pro pessoal poder se aportar. Essa é a história geral. Então, alemães, proteger a sua artilharia pra não deixar o dia D acontecer. Os paraquedistas, destruir a artilharia pra permitir que as embarcações aportem na Praia de Utah. Certo? Em jogo, na prática, como vai ser? Existem três baterias de obuses espalhadas aí pelo campo. Tem três baterias de obuses, dos alemães. Além disso, existem três caixas, que foram, que foram, também caíram de paraquedas, foi solta aqui na área, que está com explosivos. Esses explosivos são pra que os americanos possam pegá-los e explodir os obuses. Porém, junto com os explosivos, também há munição de obuses. Então, os alemães também estão interessados nessas caixas. Então, os alemães e os americanos têm que pegar as três caixas. Os alemães têm que defender os obuses. E os americanos têm que destruir os obuses. Certo? O alemão, ao pegar a caixa, ele tem que pegar a caixa, levar até o obus. O alemão, o americano, também tem que pegar a caixa, levar até o obus. Porém, explodir as bombas que estão na caixa. Certo? Dentro de cada caixa, há um fragmento de uma frase tática. Há uma chave. Dentro de cada caixa. Então, o que precisa fazer? Formar a frase completa. Então, dentro de cada caixa, há uma parte, há uma chave. Os alemães. Os americanos. Em cada obus, há uma chave também. Que no final vai formar uma frase. Certo? Então, os americanos precisam, vão receber, depois, uma frequência de rádio. Assim que os americanos pegarem a frase, formarem a frase completa, podem passar a frase no rádio. A hora que passar, acabou o jogo. Certo? Os alemães. A hora que receber a frase das três caixas, vão passar a frase completa. Acabou o jogo. Ah, mas não conseguiu as três caixas, ou não conseguiu os três obus? Então, nós vamos encerrar o jogo 13h30. 13h30. Então, racionem a ração tática que vocês receberam. porque o almoço de vocês vai ser no rancho, vai ser na campanha. Pronto para o combate? Pronto para o combate? Opa! Como é que vai ser o jogo aí? Vai ser tenso com a neblina. Vai ser tenso com a neblina? Vai. Beleza aí, pessoal. Comando chamando, vamos lá? Comando chamando lá. Vai na mão, montanha. Vai na mão, montanha. Mas a caixa, eles têm que chegar nos ambusos para eles pegarem. Eu tô com 12 no bravo. É, tem o comandante. O mercenário está com 15. E o restante faz uma linha só. Isso, isso. Senhores comandantes de bateria, eu preciso de pelo menos três combatentes aqui em cima. Eu estou desarmado. Qualquer que seja o obuso. Não, sim. Só para você saber. O comandante. Não, mas ele está. Alguém já foi para o primeiro obuso? Tem informação? Deixa o Júlio chegar. O Júlio está. Oi? Precisa abrir o pecado. Ele não estava comigo, não. Tem um. Ah, ele abriu. Não, o que é? Você vai sair? Tem que falar mesmo. Ah, é seu. Agora aqui, meu peito é pronto. Não, não. Não, não. Eu vou pegar por aqui agora. Olha o que eu vi, ó. Agora aqui, ó. Corta por. Galera, repouza os rato, até se está tudo mais chegado. Não, não. Agiliza. Agiliza, se comida aí. Júlio, comandante Brown, não escuta? Comandante Brown, não precisa ser agora não Vambora, vamos lá, vamos certo, vamos Vamos, vamos, vamos Cadê o Médio? Quem que é o Médio? Para poder carregar O Médio está aqui junto Para quem não sabe quem que é o Médio Paraquedas Equipe é o Finqueira, vai Para me carregar Vamos embora Ninguém fica para trás Ninguém fica para trás Só nós dois, só Vamos que vamos então Sim senhor Acessando o Médio, o Médio não adianta O Médio não avança Tem proteína do Médio e Hermino A cada 10 é um, cadê? Organiza logo, vamos Vambora Posicionamento, vamos lá Quem vai, cadê o Júlio? Vá Não tem nem um Médio aqui Precisa de um Médio aqui em cima Vamos, gente Um Médio tem que ficar, um vai e o outro fica Tem um descendo Cadê o outro Médio? Cadê o outro Médio? Pode escolher Ninguém vai cruzar, vou escolher um Vai Vai Pode ir André 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 Vamos aproveitar a neblina, vamos Vai Luiz, você quer ficar? Eu vou Vai Eu vou Eu vou para o Júlio, você vai ficar? Vou ficar na borda aqui para baixo Aqui em cima tem que garantir Certo Vai vir ou para de novo, você mandou? Tem que ir para lá, o pessoal está indo para lá Então, mas a mensagem Está na minha bolsa, vou ter que ir mesmo Vai Passando para o Luiz Luiz Luiz, filho, está com rádio e com a mensagem Cadê o Pelotão Black, cara? É Oi pai O da Gol Pro Gopro Tem que ficar esperto aqui galera, já tem gente ali Vamos dar a cobertura aqui. Aqui no meio, aqui ó, aqui no meio. Cé da puta, o cara tirou de mim, cara, o cara tirou de mim, cara. Olha aqui ó, tem um cara lá, vocês tão virando aí né, tem um aqui do lado. Tem que ver, tem que dar apoio pra desgatar ele lá, tem que dar um jeito de subir. Ah, ele levanta a mão. E aí, então. O direito tem contato, hein. Supressão, supressão! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Capaio, vou lançar. Dá pro chaleio, tu, com o Fabrício. Fabrício, Fabrício! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Fala aí pessoal, fala pra gente como é que foi o evento aí, vem cá vira, vira aí menino, como é que foi o evento aí? Ruim, ruim? Por quê? Porque o outro time é muito desonesto. Você tomou tiro? Eu também tomou tiro, não falei nada? Foi bom, foi bom. Foi ótimo o evento, teve um bacana o evento. Tem bom e gostaram aí da recepção também, da puyunda aí? Gostaram da recepção, gostaram muito do pessoal aí. É, depois vocês irem lá no TV puyunda a gente agradece a presença, né? O evento foi ótimo, acho. É isso aí, valeu garoto, obrigado. Meu Deus, até eu morrer. Fala aí moleque, como foi o evento aí pra vocês? Bão demais, beleza. Valeu, valeu, um abraço. Obrigado, viu? De nada, obrigado a vocês. É, muito complexo. Tá chegando uma turma aqui, não sei, né? O evento acabou, né? Agora o pessoal volta aqui pra confraternização. Valeu. E aí, como é que foi o evento aí? Fala pra gente. Muito da hora, cara. Gostou? Primeira vez que eu tô participando. Recomendo pra todo mundo, cara. Muito bom. Experiência diferente do que só matar o outro. Muito mais top. O pessoal da organização tá muito... Bem... Tá de parabéns. O Zobuz ficou muito bonito. Deu trabalho. Parabéns a todos aí. Ficou ótimo. Evento bem organizado. Deu pra divertir bem. Conhecer bastante gente. Objetivos bem interessantes. Ótimo evento. Se tiver de novo, a gente vai estar aí de novo. Tá tudo cansado, subiu o morro, né? Show de bola. Até o próximo, se Deus quiser. Comando o arco. Bom repouso. Valeu, bom repouso. Obrigado. Deus te abençoe. Vai com Deus. Amém. Vamos que vamos. Ô, Zabiricano, fala aí como é que foi a batalha aí. Top. 100% de objetivo, convido. Alemão não tem vez, não. É? É assusto, mas... Chegamos lá. Gabargo nazista? Já era. Jogaço. Cara, lá... Vou falar pra você. Lá foi top. Lá embaixo, no último nível. Que os caras estavam brigando lá em cima. Ó, nós vamos nesse, vamos nesse aqui, galera. Nós vamos separar, nós vamos descer. Que tem um aqui. Descer é uma batata, pelo menos. Bom, gente. É isso aí. TV Puyuna aqui na... No chalé do Carlinhos, né? A gente veio aqui registrar esse evento aqui que teve em Puyuna. Nessa... Nesse domingo 26, né? É o evento de Airsoft, né? O evento agora chegou ao final. Daqui a pouco a gente vai ver quem foi a equipe vencedora, né? Espero que vocês gostem aí do... Do vídeo aí. Dá um joinha no canal aí. Pra ajudar a gente, né? Marcel, fala pra nós do evento e o que você achou, filho? O evento foi excelente. Graças a Deus levamos. O time americano levou. E o ano passado o time americano ganhou. E esse ano, de novo. Curte aí a página TV Puyuna, que vai ver tudo. Tudo o que aconteceu aí nos bastidores e durante o evento. TV Puyuna, dá o link lá. Ajuda a nós. Beleza? Fala, sargento. Como é que foi aí? Esse ano os alemães perderam. Mas teve bom. Foi gostoso o jogo. Bom proveitoso. Perdeu, sargento? Perdemos. Dessa vez nós perdemos. Nem sempre a gente ganha. O importante é participar. Valeu, sargento. Obrigado. Alô? 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 Legenda Adriana Zanotto